Misa, vou fazer um vídeo aqui, Misa, pra você que não sabe ligar a veraneio, beleza? Primeira coisa, você vai pegar essa mangueira aqui, ó, vai tirar daqui, tá? Vai pegar o WD, vai colocar WD aqui, uns 4 segundos mais ou menos, volta a mangueira aqui, fechou? E aí vamos pra dentro do carro. Aí, Misa, você vai pegar e dá umas aceleradas antes de ligar, tá? Olha aqui, vem data, obviamente, dá umas 5 bombadas aqui, beleza? E ligou, beleza? Bem simples, hein, Misa? Motor redondinho, ó. Tchau. Tchau.